Cara, olha isso, mano. Será que se a gente cair lá embaixo a gente morre? Eu morri, eu morri, mano. A gente tem dano de queda. Salve de palma aqui pro profissional. Subúrbio. Nossa. Onde antes era carro, agora são pessoas. Mas, cara, isso daqui tá muito... Taikan Titans, não tá? E aí, ninjas. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin e hoje iremos conferir o início de gameplay de After Us. Game esse desenvolvido pela Piccolo e distribuído pela Private Division. E aqui iremos explorar os cantos de um mundo surrealista pós-humanidade. E assim, dar uma segunda chance à vida na Terra com uma história comovente sobre sacrifício e esperança. Então, pra começarmos essa jornada, já mandem um shuriken esse like assim juntos, alcançamos mais ninjas e, claro, se curtirem o conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora pra action! Minjas, chegamos aqui na tela inicial de After Us, game esse que foi me cedido gratuitamente pra poder trazer aí pra vocês as minhas impressões iniciais. O game está disponível pra Playstation, Xbox e PC, que é a versão que vamos jogar. Caso você tenha aí a assinatura da PS Plus Extra ou Deluxe, esse game também está disponível por lá. Então, vamos nessa! E claro, caso vocês venham comprar esse game de alguma forma, confere o link no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, entra lá no nosso grupo do Telegram, tô sempre compartilhando com vocês várias promoções e ofertas de vários jogos. E comprando pelos links do canal, vocês ajudam demais. Então, bora começar? Já fiz todas as configurações necessárias. Vamos lá, novo jogo, slot vazio e é isso aí. Interessante que a gente tá no meio de uma floresta, quase como se a gente fosse um espírito. É, só que ela espirrou, então... Talvez ela não seja um espírito. Ou, talvez sim, sei lá. Meu Deus! Isso, maluco, é um... Ela tá no fundo do mar ou é a impressão... Mano, que loucura é essa? Baleia voando? Tubarão? Arraia! Só que os jacarets estão no chão, os coelhos estão no chão, os pássaros voando... Não entendi nada. Que doideira é essa? É pós-humanidade? Ok, vamos lá. Vamos tentar entender o que nos espera. Nossa, que... Eu ia falar, a criatura tá sem cor, tipo, como se ela não tivesse alma. Mas elas... Estão desaparecendo, mano. Estalo do Thanos, é a impressão minha? Ah, até mesmo os outros que tinham cor, de alguma forma, estão sumindo. Olha, o gavião sumiu. Ela tá gritando pra quem? Filha minha! A arca está morrendo. Os devoradores destruíram o mundo. Eu senti a morte de cada um dos animais. Eu sei, minha força vital para... Usei minha força vital para brasileiros. Após o último morrer, minha força vital ficou aprisionada. Eu preciso que você encontre o restáculo. Libere a força vital dentro dele. Assim poderei restaurar a vida do mundo. Caracas! Estamos aí com um baita desafio. Eu lhe entrego meu coração. Ele ajudará você na jornada. Você precisa explorar o mundo sozinha. Coragem, filha minha. Caracas, mano! Que pesado! Oi, a personagem tá bonita, assim. O estilo visual dela, artístico. Aí, ó. O devorador. O ser humano destruiu a terra. Só pode. Não é possível, cara. Vamos lá. Olha por onde a gente anda. A gente... Cria! Ah, que da hora, mano. Por onde a gente anda, a gente... Cara, é quase como se a gente... Oh, só que aí ele não preserva por muito tempo. Tá vendo o rastro que a gente deixou? Ele vai sumindo. Tem um limite. Mas o lance é que tá bem fluido o jogo. Engraçado porque a luz daqui tá acesa, só que não faz... Não tem lógica. Algumas lâmpadas estarem acesas. Sendo que é pós-humano e humanidade e tudo mais. Mas legal, porque são pontos de interesse que possam vir a ter coisas, mas nesse caso não. Certo? Então a gente consegue pular com a personagem, apertando o A. Posso pular baixo ou pular mais alto, pressionando um pouco mais forte. Ok. Game de plataforma 3D, só que muito bem feito, por sinal. Deve ter coisas pros outros lados, coisas pra gente explorar. Tem algumas coisas que não tem meio lógica, porque... Objeto voando, mas deve ser a lógica desse mundo. Mas vamos lá, então. RT pra correr. E a gente consegue fazer um pulo com corrida. A gente sai correndo e dá um pulo pra frente, quase como se fosse um dash. Interessante. Aqui a gente... Aparentemente parece que tem alguma coisa, mas não é pra lá. Vamos pular aqui, ó. Ok. Deu um pulo alto e depois um ápice e deu um pulo duplo. Hum. E a gente... Olha, a gente dá uma planada. Cara, que bonito o jogo, tá? Será que eu consigo segurar na corda ou não? Não, não consigo segurar na corda, mas a gente conseguiu chegar no lugar onde a gente precisava ir. Ah, ela não escora nas paredes. Eu tenho que conseguir pular. Ela não fica pulando tipo Mega Man e nem... Segura nas bordas. Aqui eu preciso dar um pulo. Triplo, literalmente, né? Eu pulo, pulo de novo e depois eu pairo pra... Plano, né? Na verdade. Então, sai correndo, pulei e planei e aí a gente chega no outro lugar. A planadinha dela é... Certa forma... Olha, tem um buraco aqui, mas não dá pra ver o que possivelmente teria ali. Não sei se tem coletáveis. Ai, meu Deus. Tá. Ué, quase... Se a gente for ter uma visão, uma leitura mais bíblica aqui, mais cristianizada, é quase como se a gente fosse o Espírito Santo andando pela terra que foi totalmente destruída e Deus deu o coração dele pra que a gente pudesse, de alguma forma, trazer de volta a vida. Graças a humanidade ter destruído tudo. Só uma leitura... Diferente. Pra ambientação desse jogo, já que a gente não tem muita história. Mas óbvio, cada um cria a sua e a forma como você enxerga o mundo. A questão da Hilde... Ela tá bem simples, não tem nada aqui. Ó, tem caminho pra... Teoricamente, daria pra ir pra lá, mas tá meio longe, então a lógica acho que seria realmente aqui, ó. Show, chegamos. Por enquanto a gente só tá... Explorando... De certa forma... O cenário... Sem muito uma direção. Mas... Caraca, olha o sol, mano. Que bonito. Em meio à destruição é muito bonito. Olha, é um dirigível. Alguns, na verdade. É assim que eu sinto o mundo. Agora você pode sentir também. A minha força vital está presa nesse... Receptáculos. Encontre os libérios. Ah, são alguns animais. Olha só, que da hora. Este é o seu elo da vida. Você pode abri-lo apertando o Y. E aqui... Ah, olha aí. Mano, que da hora. Tá, o que que acontece, tá, ninjas? Eu só consigo girar de um lado pro outro. Muito provavelmente a gente vai ter fases, mas eu não posso, de certa forma, ir pra onde eu quiser. É quase como se eu quiser que fosse o cosmos, né, mano? A gente tá meio que na árvore da vida, que é o do meio, onde a gente começou. E agora a gente precisa ver pro primeiro. Ó, eu voltei pro ambiente que eu estava, só que se eu apertar o Y de novo, eu vou pra frente. E aí, pra ir pra frente, teoricamente, o que que ele tá mostrando aqui pra gente, ó? Se eu aperto o Y, eu volto pra árvore da vida, que é aqui na parte de trás. Ok? Que não é o caminho correto. Mas se eu vou pra frente e eu aperto o Y, ele me mostra que o caminho que eu preciso vir é pro cachorro. O primeiro é o cachorro. Depois, muito provavelmente, eu vou pra águia. Talvez a gente ganhe algum tipo de habilidade também nesse processo. A abelha. A gente tem lá embaixo um tubarão. Lá do outro lado um urso. Um cervo. Uma baleia. Um porco. E acho que é isso, né? São só esses animais. Possivelmente são essas fases. Vamos voltar. E a gente segue daqui. Não que lá é meio que o mapa, de certa forma, da onde a gente tá. Então, a gente tem que seguir. Só que uma coisa legal que eu vi aqui, ó. E até eu tinha visto outro dia nas interwebs. Tá vendo essas três pontos? É quase como se fossem as Três Marias. Aqui pro Brasil é Três Marias. Só que em outros lugares do mundo é Órion, né? É a constelação de Órion. Interessante. Será que é isso mesmo? Vamos lá, então. Vamos seguir. Eu acho que eu deveria ter... Ah, não. Deu pé. Deu pé. Eu deveria ter dado um impulso aqui, ó. Pra gente conseguir pular de forma correta. Cara, mas o jogo tá bonito. Lembra um pouco o Journey. Lembra alguns outros jogos também, né? Essa pegada de contemplação, exploração. Muito legal. Deixa aí nos comentários algum game que lembrou pra vocês. É, ô moça. Você não deu muito... Você não deu impulso. Não tem como... Ela não deu impulso, mas a gente descobriu uma nova habilidade. Olha aí, gente. Aperte o RT no ar pra você dar um impulso, né? No caso, um dash. Legal. Então, show. O mesmo que corre, ó. A gente pode pular. E aí a gente dá um dash. Só que eu não consigo planar. Se eu dou dash, eu não consigo planar. Tem um outro jogo que eu trouxe aqui no canal, que é de um disco, mano. É mó bizarro. É brisa. Brisa total o jogo. Você é um disco que fica flutuando nos planetas. E aí você tem que encontrar os pontos de interesse. E aí quando você encontra o ponto de interesse, você consegue ser arremessado pra uma outra dimensão. É muito legal, por sinal, o jogo, tá? Vou deixar no card aí em cima pra vocês darem uma olhada. Ó, rapidamente, apertando o Y aqui, ó. A gente já se afastou daquele ponto inicial. Tá na metade do caminho até a chegada do cachorro. Eu quero pelo menos chegar no cachorro com vocês pra gente poder descobrir o que se trata de fato o game. Tem alguns outros caminhos ali por baixo, ó. Tá vendo? Eu tenho esse caminho aqui por cima que eu não sei exatamente o que vai ter ali. Mas vamos dar um bizu. Só pra gente ver... É, aparentemente, não tem nada. Pô, poderia ter alguma coisa. Só pela curiosidade, né? Afinal de contas, a gente tá... Caralho, é isso, mano. Será que se a gente cair lá embaixo a gente morre? Eu morri! Eu morri, mano! A gente tem dano de queda! A gente tem dano de queda, eu morri realmente! Então quer dizer que se eu cair lá naquela partezinha lá de baixo, já é Elvis. Ah, Fê! Tem dano de queda, maluco! Ai, meu Deus! Tá, então eu não posso cair de uma altura muito... Alta? Se não, a gente morre. Certo. Vamos lá, o caminho eu acho que é pra cá. Aí aqui o lance é o seguinte, ó. Eu tenho que vir pra cá. Aí eu tenho que descer ali, ó. Descer aqui, agora a gente vai lá pra baixo. A gente tava num lugar certo, mas de certa forma, se eu não sigo o caminho correto, a gente pode acabar morrendo. Ai, a ordem dos fatores altera o resultado! Putz, eu dei o dash antes de dar o pulo duplo. Pelo menos o checkpoint foi muito perto. Duas mortes aí, então, já. Ainda bem que não tem contador de morte nesse daqui. Joguei recentemente um jogo que tinha contador de morte, mano. Mas caraca, eu morri tanto, gente. Deve tá aí no canal, dá uma olhada depois. Cara, é quase como se a gente estivesse em outra dimensão. Não é possível que isso daqui seja o mundo. Nossa, começou a ficar tudo escuro e a gente é o único ponto de luz. Ninjas, deixa aí nos comentários o feedback de vocês em relação às nossas gameplays. Aqui no canal eu tô sempre trazendo pra vocês vários jogos que muitas vezes não estão no mainstream. Justamente pra vocês também poderem conhecer. Meu Deus, volta, 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 volta. Boa, dei um dash legal. Então deixa aí nos comentários se vocês gostam dessa gameplay mais comentada, no detalhe, descobrindo o jogo. Deixa aí, quero muito saber a opinião de vocês. E claro, não esqueça de mandar um shuriki nesse like. Isso é muito importante pra nos ajudar a alcançar ainda mais ninjas. Nossa, mano. Será que a água tá poluída? Oh, que... Ih, peraí. A gente deu um pulso. Ah, nova habilidade, óbvio. Esse aqui é um pulso, uma explosão de vida. Eu trago de volta a vida e tudo que tá meio corrompido me permite explorar outras áreas, né? No caso ali, exemplo, ó, segure para carregar a explosão. Beleza? Você não pode correr, percorrer paredes enquanto estiver carregando. Ok. O lance, ó, eu posso andar e aí tá bloqueando a passagem ali. Agora eu explodi, aí eu saio correndo. E aí ele vai sumir. Ué, ele sumiu? Eu pensei que a coisa toda ia voltar. Tá vendo? Ó, vou explodir aqui de novo, ó. Ele limpou a corrupção que tava ali. O que é legal. Às vezes pode, sei lá, ter alguma coisa oculta ou não, mas ele limpou a corrupção que tava ali. Eu não sei se é de... Ah, Fê, a corrupção tava aqui, ó, também. Eu não sei se de fato é uma limpeza temporária ou se é permanente, mas legal. Ó, tem mais coisinha aqui, ó. Deixa eu explodir de novo. A parte boa é que a gente não tem... Tipo, uma barrinha de consumo, então a gente pode usar a medida que a gente quiser. Nossa, um caminhão, mano. Do nada. Caraca, mano. É tipo como se fosse petróleo ou alguma coisa assim. Legal, então, vamos lá. Aperte pra arremessar o coração, aperte pra chamar o coração de volta. O coração interage com alguns elementos. Ok. Meu Deus, eu morri. Ah, Fê. Ah, olha só. Aqui tem até um limite. Essa água, esses tentáculos saindo da água ali também não permite eu sair. Vamos ver onde a gente tá. Ah, agora eu entendi. Olha só. O ponto em questão é um animal, não é uma estrela em si lá que eu tinha falado. Mas legal, são três animaizinhos que tem por aqui. Eu tenho que apertar o L e T. Eu faço uma explosão, jogo e ele puxa. Você salvou um espírito colecionável. Espíritos colecionáveis são revelados no seu elo da vida enquanto você explora o mundo. Ao salvar um espírito colecionável, ele desaparece do elo e dá vida e passa a vagar pelo mundo. Ok. Tá, eu não tenho nada pra fazer pra cá, então. Eu liberei um gatinho. Tá aparecendo atrás da minha facecam. Espírito libertado. Ó, como apareceu atrás da facecam, eu tirei ela do lugar aí pra vocês poderem dar uma olhada. Olha só os espírituzinhos ali, ó. Os gatinhos aqui, ó. A gente pode petar o gatinho, mano. Que da hora. Fazer carinho no gatinho aqui, ó. Ah, que fofo, mano. Eles ressoam e cantam. Cante para descobrir a localização dos próximos espíritos. Tem que apertar o X. Tá, ela... Ó, ela... Mano, lembra muito Ghost of Tsushima quando você joga a direcional. Ele mostra pra onde que a gente precisa ir. E aí... Eu só tenho que tomar cuidado. Ó, já vi o espírito longe ali, ó. Tá vendo? E tem mais uns gatinhos aqui, ó. Vamos lá, então. O objetivo principal do jogo é, de fato, recuperar os espíritos, né? Enquanto a... Nossa, mano, os bichos estão me puxando! Mano, me pu... Os tentáculos ali me puxou, tiozão. Explode. Limpa toda a corrupção. Boa! Agora a gente pega ali um outro espírito. Boa! Liberamos aqui um... É um Rocket? É um Texu... Não é um Texugo, é um Guaxini? É um Guaxini, né, ninjas? Ó, rapidamente. Vamos lá. Apretei Start aqui só pra vocês verem. No Select não tem nada. No Start a gente tem aqui Espíritos. Aí o que que eu peguei aqui, ó? Do cachorro... Eu tenho alguns espíritos ao redor do cachorro. A gente liberou o Texugo ali, ó. Na Águia tem outros espíritos. No Porco tem outros espíritos. São as Constelações. Que da hora. Ô, jogo bonito, hein? Ali a gente tem Memórias. Que a gente precisa coletar. Não sei exatamente quando a gente vai conseguir pegar isso. Mas vamos seguir. Eu tenho que tomar cuidado com esses negócios aqui. Olha esse... Mano, os tentáculos passando ali pra tentar pegar a gente. Eu passei aqui pertinho do um e... Me lasquei. Ó, apareceu uns Texugo ali em cima, ó. Posto de gasolina a gente tá, hein? Que da hora, mano. Tá, ele tá pra lá. Pra aquela direção. Agora, pra onde daquela direção ele tá? Acho que tá lá pra baixo, né? Espera não... Tá, a gente não tomou... Eu não tenho barra de vida. Ah, olha só. Eu acho que tá nessa bola aqui, ó. Vamos explodir aqui, ó. Puts, pior que não, mano. Que bola... Bola flutuante do nada. A gente tá indo lá pra cima. Ah, tá lá em cima. Eita, lá. Ah, peraí. Vamos lá, então. Cara, é pura exploração esse jogo, hein? Você pode saudar os Espíritos Livres? Porque tu não erra. Alguns até deixam você fazer carinho neles. Ok, a gente já fez isso. Que bizarro, mano. Ah, entendi. Tá, entendi. Tá ali o Espírito, ó. Mas como é que a gente mira nele, mano? Tá vendo que ele tá ali, ó? Só que eu não consigo mirar nele. Ele tá ali, ó. Eu não consigo só mirar nele. Como é que eu faria isso, gente? Nossa, mano. Não, peraí. Eu tô cantando. O bicho tá mostrando pra lá, pra aquela direção. Tá vendo? Só que ele tá aqui. Não, calma. Agora eu tô confuso. Agora eu tô confuso pra caramba. Ah, aquela orbe ali sou eu, velho. Tá, parece que eu achei o caminho. Mano, é puzzle. Puzzle total, hein? Puzzle total. A gente tem que subir ali, ó. Tão descobrindo junto com vocês, tá, ninjas? Então. Agora sim, ó. Boa! Perfeito! Liberamos o... Meu Deus! Não precisava liberar esse. Deve ser essa criatura que trouxe esse mal pra esse lugar, gente. Liberamos o rato voador, mano. Que viagem é essa, doidão? Liberamos pombos, mano. É sério isso? Liberamos periquito voador aí. Ali, ó, os pombos, ó. Esse pombinho, mano. Que da hora, velho. Aí, rapidamente, só pra gente ver onde que a gente tá, ó. Liberei todos desse lugar. E agora falta um ali, ó, na frente. Subúrbio. Subúrbio. Nossa! Aonde antes era carro, agora são pessoas. Mas, cara, isso daqui tá muito... Titan Titans, não tá? Caraca, tá bizarro isso daqui. Cara, tá muito Attack on Titan. Então... Pra quem assistiu Attack on Titan, sabe que a muralha é feita de algumas coisas. Olha que da hora! E aí ficou aqui, ó, a natureza. Tinha uns brilhinhos roxo... É, roxo não, amarelo. Nossa, o daltonismo aqui foi longe, hein? Beleza, ele tá mostrando o caminho pra gente aonde que tem que ir. Ó, já achei o ponto de interesse lá nosso. Aqui, ó, tá vendo esse negocinho aqui, ó? É uma... É como se fosse um pedaço de uma árvore. Enfim, aí se eu explodir aqui, ó, ela vira uma árvore gigante. É, que que é isso? Que que é isso, mano? Uma sacola voadora, velho. Sai, doidão. Sai, doidão. Sai, doidão. Ih, meu Deus do céu. Nossa, ela me bate. Caraca, mano. Eu já empinei sacolinha do pé de um primo meu. Mas eu nunca imaginei que uma sacolinha sai correndo atrás de mim, velho. Que viagem é essa, maluco? Não! Ai, que saco. Deixa eu explodir aqui, ó. A sacolinha vai vir, ó. Ai, eu posso destruir ela explodindo. Caraca, por que as pessoas estão indo pra essa antena, mano? Será que é, tipo, internet? Adeus internet ou a deusa do petróleo? Cara, tem um negócio de... Olha, tem uma coisa brilhando ali em cima, hein? Curioso pra saber. Vamos lá, que eu acho que o caminho... Eu, de alguma forma, preciso... Subir nessas plataformas pra conseguir chegar naquele outro lado. Peraí, mano. São crianças? É isso mesmo, aqui são crianças, cara. Ó, tá indo pra lá, tá vendo? Ah, vai, pega ali, mano. Tá do seu ladinho ali, ô, tio. Ai, meu Deus. Quase que eu fui pra frente. Putz, ele tá batendo ali no negócio. Não tá deixando ir. Ah, tava bloqueado. Tinha que dar uma volta. Um lagarto! Olha aí, que da hora. Lagartinho bonitinho, cara. Da hora. Show. É, e agora eu preciso... Vim pra cá. Eu não tinha como ir pra outro lado. Beleza, conseguimos aí liberar mais um. Só olhando aqui agora no mapa mesmo que a gente tem. Tá vendo, ó? Nossa, não, 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 na verdade... Mano, liberou mais. E tem mais pra cá. Nossa, tem muito mais animais do que só aqueles. Olha lá em cima, tá vendo? E caraca, se eu não tomo cuidado com os tentáculos aqui, eu tô lascado. Ó, cada hora, mano, a gente descobre uma coisa nova. Que mundo é esse, tio? Olha, tem umas árvores aqui. Bacana. Vamos explodir. Vamos explodir. Eu queria tentar subir nas árvores, mas não dá. Nossa, mano, as sacolinhas voadoras. Morre, diabo. Caraca, velho. Que da hora. Esse lance dela explodindo e matando as sacolinhas é muito bonito. Ó, tem mais um animalzinho ali, um espírito de animal ali naquela parte. Tem um pra cá. Cadê o daqui? Eu sei que tem um aqui, mano, mas aonde que ele tá? Porque lá na frente, ó, eu tenho um. Peguei um. Olha o esquilo. Deixa eu ver, cara. Quanto que a gente tem mais, ó. Pegamos esquilo. Tem mais dois só, né? Só que aqui, quando a gente coloca aqui, ó. Não são só dois. Tem cinco ainda pra pegar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu vou tentar avançar mais um pouco, ninjas, porque eu sei que se eu ficar tentando vasculhar as coisas... O que que é aquilo ali, mano? É um trem voador. Tá, ele tá lá pra cima. Beleza, a gente já conseguiu chegar aqui. Depois a gente volta, de alguma forma. Não sei se vai ter fast travel ou coisa do tipo. Sacolas voadoras, assassinas vindo pra cima da gente. Cara, será que o jogo como um todo é uma crítica à poluição do homem? Boa, destruímos ali e fizemos uma árvore gigante. Ah, o negócio abre. E, caramba? Olha, latas de petróleo, velho. Manequins. Uma crítica ferrada à indústria da moda, do petróleo. E é sobre isso, né? O jogo. Eu odeio esse termo e é sobre isso. E tá tudo bem. Tá nada bem, não, mano. Caracas, os caras destruíram tudo, o bagulho. Lavanderia? Ué. Ok, não entendi muito bem. Geladeira? Deus. Ai, não, não, não. Não morre, não. Não é pra cá. Quase que eu morri. Nossa, tem lixo pra tudo quanto é lado me travando. Ó, esquilinho, 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 esquilinho. Ó, esquilinho, eu não consigo petar esse esquilinho. Aí, livramos, encontro o receptáculo do cachorro. Caraca, mó labirinto, mas a gente conseguiu chegar no lugar. Não peguei todos os espíritos, mas dá... Meu Deus, que dó, velho. Ah, não, mano. Putz, cara. Nossa, mano. Ó, e recentemente a gente perdeu o nosso doguinho, mano, de família, velho. Nossa, mano, eu vou chorar desse jeito, velho. Vou dar a vida de volta pra esse menino, mano. Pô, o doguinho é mó treta, né, velho? Ai, cara. Dá isso. Devolve a vida pra ele. Mas, cara, tem tanto lixo em volta que não é possível, mano. Ela precisa limpar ele, não precisa? Ó, é um cachorro de salsicha, mano. Putz, caraca, que fofinho. O corpo dele morreu, mas o espírito ainda vive. Acho que o propósito é isso, né, cara? A gente não é um... Um corpo com um espírito, mas é um espírito que habita um corpo. Literalmente. Foi tanta energia que ela desmaiou. Ela acordou de novo? Será que ela agora tá em outro lugar? Ela tá rachando. Nossa, gente, ela tá rachando. Você libertou a força vital do primeiro receptáculo. Eu peço perdão à sua dor, filha minha. Libertar a força vital exige um sacrifício. No entanto, a arca ficou mais forte. Caracas! Após recuperar toda a minha força vital, eu trarei a vida de volta. Porém, a custas da nossa vida, você pode explorar a arca e ver o que tem nela. Ou você pode viajar rápido para continuar procurando os receptáculos restantes. Certo, então, eu posso... Ó, viagem rápida. Peraí, calma. Vamos lá. Ah, agora entendi, tá. Eu posso... É que se eu uso os direcionais, às vezes não funciona. Sei lá, é meio estranho. Mas, enfim, eu posso voltar na onde eu tava e tentar descobrir mais sobre ali na estrutura do cão. Tem coisas ainda para a gente descobrir, de fato. Eu não descobri todos os pontos. Precisa descobrir mais alguns de outros animaizinhos. E, obviamente, a gente precisa voltar para petar o cão. E eu tenho o lance da arca. Vamos aqui para a arca. Que a gente não tinha visto isso daqui antes ainda. Aê, o cachoinho aqui, mano. O cachoinho, putz. Que fofo, velho. Aqui eu posso encostar na água e tudo mais. Olha, tem uma luz aqui em cima. Ah, essa luz. Caraca, que bonito, né, mano? Esse ambiente. Ninjas. Acho que já deu para vocês terem uma ideia de como que está o game. A proposta dele. After Earth. Eu, particularmente, gostei bastante. Quando a gente vem aqui de volta para esse ponto, a gente pode seguir daqui, né? Pelo que deu para entender, eu cheguei no cachorro. Agora eu preciso seguir de onde eu estou, no cachorro, em diante, para eu poder ir para o caminho em questão. E aí eu posso também voltar para a arca, ali onde é o caminho que a gente estava. Ou melhor dizendo, o lugar que a gente estava. Encontramos o cachorrinho aqui. O cachorro, falecido. E agora a gente pode prosseguir para cá, para a gente tentar descobrir mais sobre. Já vemos sacolinhas voadoras. Cara, melhor tipo de inimigo. Sacolinhas voadoras. Que doideira. Esse daqui é um tipo de jogo. Para a gente jogar, ele é meio cozy, tá ligado? Ao mesmo tempo que ele é meio perturbador. Cozy é aconchegante, tá? Mas acho que é isso, ninjas. Já deu para vocês terem uma ideia de como que está o game. Temos muito a explorar. Agora tem áreas que estão queimando o petróleo ou coisa do tipo. Algum tipo de combustível. Por enquanto ainda não tem nada por aqui. Mas a gente precisa escalar e subir lá no topo. Ninjas! Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de mandar o shuriken nesse like. Dá uma olhada na store de vocês. Talvez ali na Playstation Store ainda tenha esse jogo. Para quem é assinante da PES Plus Extra. Mas lembrando, caso for adquirir o game. Entra lá no nosso grupo do Telegram. Link no primeiro comentário fixado. Olha o trem, mano. Que massa! Nossa, ninjas. Gostei do jogo. Good vibes. Manda um shuriken nesse like. Isso ajuda demais a fazer com que esse vídeo alcança ainda mais ninjas. E claro, compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar demais. E agora aproveitem para conferir os lançamentos do mês. E claro, se vocês quiserem ficar por dentro dos games que chegaram no futuro. É só conferir esse outro vídeo aqui. Então vejo vocês por lá. E para vocês que ficaram até o final. Meu muito obrigado. Fiquem em paz e até mais. Fui!